Um aviso aqui super rápido antes de começar o vídeo, pessoal eu criei os grupos do canal, grupo do Telegram e do WhatsApp, tá? Eu vou postar lá ofertas, mas só oferta boa mesmo de lojas da China e lojas do Brasil. Então os links dos grupos estão na descrição e lá vai rolar vários sorteios exclusivos só pra quem está nos grupos, beleza? Fala aí meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos aqui para um vídeo comparativo de dois fones da Xiaomi. São os fones AirDots 3, acabou de lançar, né? E o fone AirDots 2S, né? Que também tem a versão aí que é a Basic 2S, só que é a mesma coisa, só que uma é global, a outra é chinesa, né? Muda basicamente só o manual mesmo. Então, Redmi AirDots 3 vs 2S, bora ver qual vale mais a pena. Começando aqui pelo conteúdo da caixa, o AirDots 3 vem as borrachinhas, né? Três tamanhos diferentes pra você trocar e usar que ficar melhor pra você e também vem o cabinho de carregamento tipo C. Já o AirDots 2S vem só as borrachinhas, não vem o cabinho de carregar, beleza? E o manual, claro. Aqui olhando a case, elas têm aí um tamanho um pouco diferente, né? A do 2S é um pouco mais gordinha. O AirDots 3, ele veio nessa cor azul, eu achei um azul bonito. Também tem o rosa e o branco. E o 2S, se eu não me engano, só tem essa cor preto mesmo. Aqui na parte de trás tem o tipo C pra carregar e apenas isso, as duas tem aí o ímã, né? Aqui na tampa. E na parte de dentro, o AirDots 3 tem um botão aqui que ele serve pra você resetar quando der algum problema de pareamento e também pra você conectar aí a um celular ou a algum aparelho. Mas você abriu a tampinha, ele já entra no modo pareamento, então provavelmente você não vai usar esse botão aqui. Agora falando aqui dos fones, pessoal. O AirDots 3, ele é um pouquinho maior, tá? Mas assim, é muita pouca coisa maior, mas segue o mesmo formato que já vem aí desde o AirDots 1, né? E assim, ele se encaixa bem, né? Ele não se encaixa de primeira, você tem que colocar ele e girar um pouquinho pra trás pra ele ficar melhor encaixado. Os dois, eles são touch e agora vamos começar as diferenças de característica deles. Bateria, pessoal. O AirDots 3, ele tem 30 horas de bateria na case, então isso é uma evolução. Enquanto o 2S só tem 20 horas de bateria. Agora a bateria dos fones mesmo, de acordo com a Redmi, eles duram 7 horas, mas geralmente eles falam essas 7 horas no volume médio, né? Num 50% ali. Então se você usar mais alto do que a metade do volume, ele vai durar menos, tá? E o AirDots 2S, ele não tem nenhum tipo de informação, mas provavelmente deve durar umas 4 horas, que é a base mais ou menos desses fones. Acredito que o maior diferencial desses dois fones é que o Redmi AirDots 3, ele tem driver duplo, né? Vocês viram até que o fone, ele é um pouquinho maior, então tem dois alto-falantes lá dentro. Isso garante aí maior qualidade de áudio e também um grave melhor. Enquanto o 2S, ele tem apenas um alto-falante lá dentro, é o driver normal, que é o mais comum que você acha em fones. A versão do Bluetooth do 2S é 5, do 3 já é o 5.2, que é uma versão super nova. Poucos fones tem essa versão nova do Bluetooth, né? Que garante maior economia de bateria e uma qualidade de áudio melhor e uma conexão melhor. Em relação ao delay, os dois tem o modo game, né? Que você vai ativar e ir tocando 3 vezes, mas ele gasta um pouco mais de bateria. Então só é legal você ativar esse modo game pra poder jogar mesmo, né? Porque se não for pra isso, não tem mesmo porquê. Até porque pra vídeo do YouTube, por exemplo, pra assistir filme, ele não tem delay. É mais pra jogos mesmo. Agora, sem o modo game, o AirDots 3 vai ter menos lag, tá? Por causa do Bluetooth 5.2. Então, mais uma vantagem pro AirDots 3. Essa aqui é a qualidade da gravação do microfone do AirDots 2S. Observe aí e comente o que você achou. Eu achei uma gravação aí ok, nada demais. Já usei fones que tem uma gravação pior, outros melhores, né? Então essa aqui tá ok, tá? Olha como é que ele ficou. Ele fica bem encaixado, é mais ou menos igual os outros AirDots anteriores, tá? Essa aqui é a qualidade da gravação do microfone do fone Redmi AirDots 3. Já tem uma qualidade bem melhor, né? Acredito que vocês estão percebendo aí. Então me falem nos comentários se vocês curtiram aí essa gravação. Ele fica mais ou menos parecido aí com o 2S, né? Você tem que encaixar ele aqui e jogar um pouquinho pra trás pra ele ficar firme. O AirDots 3 tem um chip da Qualcomm APTX, vai garantir também maior qualidade de áudio, poucos fones tem esse chip. O AirDots 2S não, é um chip normal mesmo de fone. Agora os dois tem uma função bem legal, pessoal, que é a seguinte, ó. Quando a gente abre aqui a tampinha deles, olha o que acontece. Esse aqui é um celular, é o Redmi Note 10 da Xiaomi. Quando você abre aqui, ó, abriu a tampinha, já aparece uma animação e já tá conectado e já mostra a bateria. A primeira vez que você abre ele, você tira da caixa e abre, ele já abre também a animação e só pede pra você conectar. E nas próximas vezes, abriu a tampa, ele já conecta aqui no Bluetooth. Agora sim, eu sei que funciona com o Xiaomi, mas eu não testei com outro Android, tá? Com o iPhone, eu acho que não funciona. Agora tem que ver se funciona com o Samsung, né, ou com outro Android. Essa função, o AirDots 3, também tem isso. Mas uma função que os dois tem é a que dá pausa automaticamente. Então você tá escutando a sua música, você tirou, ele dá pausa no que você estiver escutando, colocou de volta, ele dá o play automaticamente. Isso é muito legal, isso é bem prático, principalmente quando você tá na academia e ele escutando a música. Você vai conversar com o professor, só tira, coloca de novo. Aqui que fica o sensor, que ele sabe que você tirou o fone do ouvido e aí ele já dá o pause automaticamente. A questão de certificação, eu só vi a do AirDots 3, que é IPX4, então já é resistente a suor, uma chuva leve. E o do 2S, eu não achei nenhuma informação sobre certificação. Então, se começar a chover aí, é bom você guardar ele, né, já que ele não tem nenhuma informação de qual IPX ele é. Agora, pessoal, uma coisa que eu achei estranha nesses dois fones é a questão das funções dele. Por quê? Porque os dois só tem play, pause, chamar assistente e o modo game. Eles não tem pular música, não tem aí volume, né, que a gente encontra em fones aí de 100 reais, aqueles fones da Lenovo que eu já mostrei vários aqui pra vocês. A maioria deles tem o volume, eu acho o volume bem importante. Nenhum deles tem, nem pular música não dá. Assim, dá pra quebrar um galho aqui no 3, né, no AirDots 3, que se você baixar o aplicativo que tá lá no manual, tem um desenhozinho lá, que é aquele aplicativo da Xiaomi AI, que é a inteligência artificial da Xiaomi, lá você consegue trocar as funções. Então, em vez de chamar assistente, você pode colocar pra pular música, por exemplo, né. Então, baixa esse aplicativo e troca as funções aqui do seu AirDots 3, tá. Não funciona pro AirDots 2S. Agora, qualidade de som, eu achei o do AirDots 2S um som ok, muito parecido aí com o 2, por exemplo, não achei nenhuma evolução. É um som ok, que vai agradar a maioria das pessoas, só que eu acredito que os mais exigentes não vão gostar, vão achar um som meio fraco, um pouco falta de grave. Já o AirDots 3, ele já tem uma voz mais limpa, né, eu vi muita diferença na voz do cantor, e ele tem mais grave também. Então, o som do AirDots 3 é bem melhor, na minha opinião, do que o do AirDots 2S. Aqui é mais ok, aqui já é um som mais bacana, mais próximo aí dos fones mais tops que eu testei. A questão de preço, o AirDots 3 custa aí mais ou menos uns 300 e pouco, e o 2S aqui custa uns 200 e pouco, tá nessa faixa aí. E eu quero que você me fale nos comentários, vocês têm algum desses aqui, vocês pediram já, estão esperando chegar? Qual que vocês acharam mais interessante? Assim, pessoal, dos dois é que eu vou ficar com o AirDots 3, né, porque ele tem algumas coisas a mais, né, o Bluetooth mais moderno, driver duplo, né, então tem uma maior qualidade de som. Não, dos dois eu pego esse daqui, só que ele é mais caro, né, então pra quem tá podendo gastar há pouco, tem essa opção aqui do 2S, que também é um fone bacana, principalmente pra quem não é muito exigente. Então, claro, né, todos os links estão na descrição, eu tenho vários vídeos aqui de outros modelos de fones de ouvido, chegou vários pra mim, então, se você não é inscrito no canal, se inscreve que tá vindo muito vídeo bacana de fone, tá? Se eu achar algum cupom de desconto, eu vou deixar na descrição também junto com o link, né, e deixe sugestões aí qual fone que você quer que eu faça review aqui no canal. Pessoal, deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, me siga no Instagram, arroba em Nova Leo, lá eu posto tudo em primeira mão. E valeu, obrigado e tchau!